Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no canal, aqui vos fala Matambasvedo, a partir de Moçambique, o país que fica na costa oriental da África Austral. Neste vídeo irei vos mostrar como é feita a farinha de milho aqui em Moçambique, na província de Sofala, no distrito de Gorongosa. Vamos! Bem, meus amigos, como podem ver, aqui estou na minha casa, esta é a minha casa, como mostrei no vídeo anterior, ali estão os meus irmãozinhos, aquele é meu sobrinho. Ali a minha cunhada está daquele lado, tem aquele pombalo, como podem ver, aquele pombalo do meu irmãozinho que estava ali sentado. E neste vídeo irei vos mostrar detalhadamente como é feita a farinha de milho aqui em Moçambique. Bem, meus amigos, com base em materiais naturais, aqui temos o pirão, aqui temos o pirão, aqui tem esta minha filha. Temos aqui o pirão, este conjunto de materiais que nos auxilia a fazer a farinha de milho. Bem, primeiramente leva-se o milho, depois de peneirar, leva-se o bom milho, põe-se neste material, como podem ver já está aqui, depois põe-se pouca quantidade de água e com este pilão faz-se um movimento de para cima, para baixo, de cima, para baixo, para que o milho seja feito conforme. Tchau, tchau. Como podem ver né, depois deste processo todo, o milho fica assim. Fica assim, depois aqui com a ajuda da peneira, peneira-se e ali lava-se. Depois de lavar-se, o milho deve ser capaz de ser mergulhado um ou dois dias, porque por si só o milho é pouco forte. Se nós levarmos assim o milho, logo assim o milho, ou depois de pirar, nos lavar, ir moer, cada vez, tipo, a sua farinha não será aquela boa. Será que nem como um ser relax, ou seja, de top score. Então, leva-se o milho, prepara-se ou mergulha-se durante um ou dois dias, dependente de cada pessoa. Depois de três horas de tempo da trituração do milho, e agora já está pronto, e o tempo mudou, estava com sol, mas já está chovendo. Praticamente, o lugar onde ela estava a trituração é ali, já não se pode peneirar ali, ela pôs aqui para melhor segurança. Pronto, vamos mostrar como que é feito o processo de peneiração, usando os instrumentos locais, uma peneira e algumas bacias para separar o farelo e o milho. Nós só usamos o importante que é o milho. Instrumentos usados para peneiração são esses. Temos aqui a peneira, esta, temos uma bacia grande, uma bacia pequena, um prato que auxilia a levar o milho aqui para na peneira, depois executar. Então, se fazemos isso, o farelo cai deste lado e nós só precisamos do milho. Quando o milho vem para esta parte, nós também escolhemos estes milhos que ainda não estão tritulados, colocamos em uma outra bacia que é esta e o milho que está pronto na tritulação, colocamos nesta bacia para, enfim, mergulhar. E este milho que ainda não está tritulado, como, por exemplo, este que não está ainda tritulado, volta numa bacia desta para que volte mais no pilão para que seja tritulado de novo. Esta é a quantidade do milho que ainda não está tritulado, este é o farelo que já está tritulado, este já é o milho pronto, já está pronto e aqui segue-se o passo de mergulho do próprio milho. A farinha já está pronta, aqui falta só secar ao sol, depois arrumamos para dentro de casa onde há maior segurança. Aqui o processo é o seguinte, a cada 15 em 15 minutos volta-se no lugar onde está a farinha para espalhar, para secar ainda cedo. O processo é continuo até secar. Depois daqui é só cozinhar a famosa chima de farinha de milho. No próximo vídeo irei vos mostrar como que se faz uma chima de farinha de milho, onde que vou mostrar passo a passo como cozinhar, como se preparar e não precisa de ingredientes não. Somente a farinha de milho basta para nós fazer a famosa chima de milho, que é muito gostosa. Os irmãos brasileiros precisam de vir para cá em Moçambique para degustar a famosa chima de milho. Deixa bastantes likes, se inscreva no canal para não perder nenhuma das notificações. Bem, logo que eu postar um vídeo novo você será notificado e será a primeira pessoa a assistir e a deixar seu like. Sem esquecer que nos próximos vídeos irei trazer-vos conteúdos mais importantes relacionados à nossa cultura, cultura moçambicana, a nossa tradição e muito mais. Ajuda o canal a crescer, compartilhe e deixando bastantes likes. Agradeço e Deus vos abençoe. Choropão! Agradeço e Deus vos abençoe.